Olá a todos, meu nome é Jorge Santos, eu estou atualmente doutorando, doutorado na Unicamp, mas essa fala é um dos subprodutos da minha dissertação e eu vou tratar, como eu falei no artigo, um pouco hálido e abstrato, porque tem a ver com teoria musical, com reflexões sobre a abordagem de composicionais, análise, etc. E vou tentar ser o mais claro possível e deixar os detalhes para o artigo mesmo. Então assim, tem uma tipologia de espaço sonoro segundo Pierre Goulesse, que é um compositor francês, para quem não conhece, e também regente, e foi uma figura decisiva no início do século, no início do século, na segunda da metade do século XX. E antes de discutir essa tipologia, esses conceitos de espaço sonoro e essa novidade que o Goulesse tentou trazer, vou discutir primeiramente a noção de espaço, que é um termo muito amplo, no dicionário do Aurélio tem mais ou menos 12 definições de espaço, além das subdefinições, 12 definições gerais, no UAS você encontra também um 16 e por aí vai. Ou seja, é um termo que é apropriado o espaço de muitas áreas, né? E incluindo a área da música, que é o espaço sonoro, que é o assunto aqui que eu vou tentar tratar. E a grande pergunta que fica é, o que se entende por espaço na música, né? E para poder discutir esse espaço sonoro no Pierre Goulesse, eu preciso definir o que eu estou chamando de espaço, né? Porque como é um termo apropriado em diversas áreas, nem sempre a... Mesmo a quem é da música, entende que espaço você está falando. Mesmo que trabalha com análise, muitas vezes não sabe do que você está falando quando desenrolar o espaço, né? Então, o espaço que eu estou falando é o espaço sonoro, que eu já vi aqui, de espaços físicos na música ocidental, que é basicamente a noção tridimensional da sala de concerto e a bidimensional da partitura. Entenda aí sala de concerto como qualquer espaço onde a música seja executada, por exemplo, aqui, pode ser na igreja, pode ser na sala de casa, enfim, o espaço que é o nosso espaço vivo, tridimensional. Então, quando a gente está falando, quando eu vou estar falando de espaço sonoro aqui, eu estou me referindo a essas duas noções de espaço sonoro, bidimensional da partitura, que implica uma série de projeções proporcionais, né? Já que a partitura acabou sendo um veículo do pensamento musical ocidental e, por si só, acabou definindo muitas das noções de música. E tridimensional também, porque em última instância é o irresulta, né? E também influencia, né? É uma peça de serem categorias aqui, trabalhadas de maneira didática, separadas, elas são implicadas, né? Tanto a relação da partitura escrita quanto a relação da sala, elas se auto-influenciam, né? Embora tradicionalmente não se presentar, você tem um certo privilégio da dimensão do espaço sonoro da partitura, que é basicamente sobre a qual o leio se debruça, né? E essa noção do espaço sonoro, eu acho que tem definições, né? Porque não são muito, não são exatamente definições, são apropriações na linguagem musical. É uma apropriação o tempo todo, sempre se apropriando de conceitos de outras áreas, para tentar explicar a música, para tentar entender ou para tentar apurar em prática. Essa noção do espaço sonoro bidimensional e tridimensional que eu me referi, em espaços físicos, na noção da música ocidental, ela realmente a temas que a gente usa com frequência, né? Como alturas, ou seja, a ideia de subir e descer, uma cenária, isso aqui é um cromático ascendente, são noções eminentemente topográficas, né? Ou seja, que remetem à noção do espaço. Figura e fundo, por exemplo, só para aproveitar o gancho, o Arthur citou a questão de figura e fundo aqui, se referindo a uma questão básica, quer dizer, ele muda a técnica para que eu tenha um fundo, que é aquele acompanhamento, e eu tenha aquela linha de cima, que é a figura. Então, isso aqui é uma figura e um fundo, né? Ou um relívio, uma superfície. Então, essas noções são muito do espaço sonoro musical, que não estão, muitas vezes, na partitura, no bidimensional, mas estão tridimensional e são pensados na partitura. E aí, o que a gente vai ver é exatamente uma tentativa de projeção dessa área, dessas dimensões, e de racionalização delas, né? E a própria noção da espacialização, que era muito comum, que é muito comum na linguagem da música cosmática, da música electroacústica, né? Em que você espalha as caixas de som para os ambientes, você gera vários pontos de referência, né? E cria uma outra espacialização, outra percepção da fonte sonora, portanto, do espaço sonoro a ir tridimensional. Isso já acontecia, não era novidade da música contemporânea, da música electroacústica. O Gabriel fazia isso com cortes, com as vozes, separado de vozes na igreja. Então, você tinha um efeito estereofônico, né? Que é algo muito usado na música contemporânea. Com relação, especificamente, ao meu assunto aqui, né? O artigo, que é o espaço sonoro do Les, a tanto a teorização quanto a tentativa de pôr em prática na música dele. Eu vou mostrar que também essas noções servem o corpo para entender outras maneiras de pensar nessa dimensão da música, que é o espaço sonoro. Essa inflexão do Bulesha parte de um projeto estético, né? O Bulesha, não sei mais ou menos, não sei se todo mundo está a par, mas ele, quando foi que começou a estudar a música um pouquinho antes da... logo após a Segunda Guerra, mas ele começou a estudar um pouco antes e ele é muito... tinha uma metidão matemática muito grande, mas acabou indo para o conservatório e, de alguma forma, trouxe essa metidão racional, científico para o pensamento musical dele, né? Então, ele tenta repensar todos os parâmetros, né? Uma noção de levar a música adiante. Ele traz um pouco do próprio pensamento de outros compositores que vieram antes dele e que, de certa maneira, deram um passo adiante em relação à música tonal ocidental, né? Como pensamos aqui no Schoenberg, no Werber, chamado Chum, Segunda Escola de Vieira, né? E na cabeça do Bulesha, ele tem que continuar levando essa linguagem, né? Tem uma certa noção evolutiva, que é muito típica do pensamento europeu, né? Especialmente alemão, embora ele seja francês. Então, para o Bulesha, isso é uma espécie de missão, né? Então, faz parte do projeto estético dele, pensar da altura de criar o serialismo integral, pensar uma nova dimensão para o ritmo, pensar uma nova dimensão para o espaço sonoro, né? E até se ter que, em vez de promover uma teoria da série generalizada, que é essa teoria que a gente chama serialismo integral, não sei se todos já ouviram esse termo, é conveniente, então, definir as características propriamente ditas do universo sonoro que ela governará. Devemos, por consequência, estudar os constituintes desse universo os espaços onde eles se moverão, encontrar os critérios comuns, ou seja, o espaço faz parte desse projeto todo que inclui, que tem como série principal, naquele momento, né? O serialismo integral, né? Como eu falei, é uma expansão do pensamento serial que é restrito, antes dele, às alturas, né? Aquela tabla série de todos os sonhos que a gente bem ou mal já ouviu falar. Então, assim, dentro desse projeto estético de ampla de ampla, ampla alcance, né? Que empurre praticamente uma reflexão sobre todos os parâmetros sonoros e para onde eles iriam, você tem o espaço sonoro na reflexão do bolês como uma necessidade de criar outros espaços sonoros que não um espaço sonoro temperado, né? Você também... Todo mundo é da música aqui, não. Todo mundo é da música? O pessoal tem uma ideia do que é um espaço temperado e não temperado? Basicamente, assim, sendo bem simples, o temperamento é uma artificialização da... dos ciclos e dos ciclos das quintas. Eu também teria que dar uma outra explicação para os ciclos das quintas. Basicamente, a nossa afinação, ela é uma afinação justa e precisa, entendeu? E para você poder transpor a mesma sequência de notas, digamos assim, que hoje a gente chama de totalidade, para outra, você teria que ter uma proporcionalidade igual. Essa proporcionalidade não existe na prática, na natureza, na divisão da corda, por exemplo, em parte com a divisão da metade, e as divisões sistemáticas da corda que vão gerando harmônicos. Então, o temperamento, ele faz um tipo de ajuste racional. Então, ele permite que você toque uma música em dó, e a mesma música em ré, e a mesma música em mi, etc., afinando essas diferenças que vão se acumulando ao longo dessas transposições, se você não fizer essa artificialização chamada temperamento, né? Então, assim, o espaço sonoro que a gente vai ver aqui, que eu vou explicar mais ou menos, ele é construído em cima do espaço sonoro tradicional, que é o qual ele está dizendo que é preciso superar, ir além, é um espaço temperado, né? Um espaço em que a divisão dos sons, aquele som que você reconhece, esse aqui é um som, esse aqui é outro som, esse aqui é outro som, etc., etc., ele é um espaço que tem essa divisão clara e é temperado. Ele diz que, no seu projeto, é preciso relativizar essa noção do espaço sonoro, de permitir outros espaços sonoros, incluindo os não temperados. E aí, pensando em não temperamento, é, se a gente tem como referência as alturas diatônicas, assim, tom e o semi-tom, por exemplo, existem outras culturas que têm divisões menores do que essa, né? Então, ele chama isso aí de não temperado, que faz sentido como tendo como referência temperamento. Mas, evidentemente, para eles, aquilo é a referência mais precisa, né? Então, porque é importante entender isso, porque a noção de espaço sonoro que ele vai propor o conceito principal, depende muito dessa percepção de você distinguir uma coisa da outra, digamos, Então, eu vou generalizando falar um do som do outro, digamos assim. E a gente vai vendo um exemplo de que a diferença fundamental é onde você calca o quê? Consigo perceber que, mesmo sem não saber o que é cada nota seria, tem uma nota, depois outra, depois outra, depois outra, ou tem três notas juntos, e no espaço, que ele vai chamar de espaço estriado, ou seja, você tem estrilhas. É como olhar para aqui, eu vejo os quatro adinhos. Se esse piso fosse liso, eu não veria as estrilhas, os quatro adinhos. Eu não sabia onde começava uma coisa e terminava outra. Esse é um conceito, estou antecipando um pouco, só para não ficar tudo abstrato, mas é mais ou menos para onde a gente vai. Então, é isso que ele propõe. É preciso pensar um espaço sonoro, ou seja, tanto da escrita quanto do resultado musical, diferente desse que a gente está acostumado, em que os sons são um recorte perenco, concreto e repetitivo. Não que ele não vá utilizar-se disso também, mas é preciso relatividade ao espaço sonoro. E é isso que é a grande proposta dele nesse projeto histórico. E aí, temos dois conceitos fundamentais, que talvez seja a parte mais complicada da história química, que é para entender exatamente esse pensamento dele, que é um pensamento muito cientificista, muito racional, muito calcado no pensamento lógico-científico. Esses dois conceitos são importantes para entender o que ele chama de espaço estriado e espaço liso. Esses são os dois conceitos que eu vou chegar mais na frente. O primeiro é o contínuo e o segundo é o cultura, que pode ser entendido como um corte. Então, assim, vamos fazer um exercício de abstração e tentar entender, imaginar que fosse possível colocar todas as frequências, qualquer frequência de som possível, de zero a... Eu vou ter aqui 60 mil, mas pode ser até mais. Ou seja, todas as frequências audíveis ou não do ser humano. A gente sabe que o ser humano escuta uma frequência mais ou menos, variando de até 20 mil hertz no máximo. Quem escuta 20 mil hertz é ouvindo fantasticamente bem, porque eu não escuto, né? E se eu botar a frequência aqui, vocês vão perceber que é difícil perceber essas frequências, né? E aí ele propõe que, na verdade, existem muito mais frequências do que essa. Inclusive, aquela que a gente não escuta, mas que o cachorro escuta, né? Então, se você botar 30 mil hertz e tocar um som de 30 mil hertz, o cachorro vai ouvir, e sai gritando. E o que ele tá gritando assim? Eu não tô ouvindo nada, porque as frequências podem ser divididas praticamente infinitamente, né? Já que a frequência é basicamente a velocidade que um objeto qualquer fica. Então, imaginando todas as regras possíveis, ele chama de contínuo aquela que é o recorte no qual, digamos assim, a música, o autor, ou a cultura, ou o que for, vai trabalhar. No nosso caso, seria o compositor, né? Eu citei, por exemplo, o piano, né? Esse contínuo, pra uma composição no piano, que utilize toda a extensão, imagina que o cara vai tocar a data mais aguda do piano, na partitura, e a mais grata. Então, esse seria o contínuo, ou seja, esse recorte, esse contínuo, que vai de 27,5 hertz a 4186 hertz, esse contínuo, ele é um recorte dentro de todas as alturas possíveis, de todos os espectros do normal possível. Então, o que ele tá chamando de contínuo é isso, dentro de todas as alturas possíveis há esse recorte. De certa maneira, os sistemas musicais, tonais, eles são um recorte dentro das sonoridades possíveis. Existem infinitas sonoridades que não são exploradas no sistema musical, por mil razões culturais, etc. Então, o que ele tá chamando de contínuo é isso. E o recorte é exatamente aonde você faz o corte. Ok, eu tenho a extensão do piano inteiro. Imagina que o piano tivesse uma nota só, ou fosse uma tecla de um ponto a outro, ou seja, como se fosse um... ao invés de um de vasca e clínico, ele não fosse uma linha só. Então, assim, como você divide aquele piano, certo? Como você divide aquilo? Essa divisão é aquilo que ele chama de corte. Que no nosso sistema é exatamente o temperamento. E aí, a maneira como você vai dar esse corte nessa linha, que vai aqui, no caso, do A0 ao A8, a maneira como você corta essa distância de frequência entre uma e outra, é que você vai chamar de estreamento ou alisamento, relativo ou não. Quando o corte é padronizado, ele entende que é exatamente o temperamento, que é o piano. Você tem um corte padronizado, regular. Você consegue identificar onde começa e onde termina o som. E o corte livre, que é o que ele propõe, o que ele vai reconhecer, por exemplo, na música atracústica, você não consegue perceber onde começa e onde termina. Não há pouco, né? Não é uma ação de direcionalidade. E, exatamente, a gente chega num conceito mais importante na minha leitura, que é o de espaços triados e espaços livres. E que são conceitos que o Bullets utiliza e que são desenvolvidos também pelo Egilles Deleuze. São dois filósofos. E eles discutem exatamente essa noção triada para outras esferas artísticas. Eu não vou me deter por uma questão de tempo. Mas, basicamente, é importante a gente tentar entender essa noção do espaço liso e estriado. E eu vou dar um exemplo aqui, que acho que vai ficar mais claro. Tanto um quanto o outro, ele chama de homogêneo. E eu vou dar um exemplo de um espaço liso e de um estriado em que ambos são espaços homogêneos. A gente ainda não chegou na proposição essencial do Bullets, que é a relativização desses espaços. Então, eu vou tocar aqui. Só um trechinho de um espaço liso e de uma peça do do Christoph Medereck. É uma peça para instrumentos. Não tem instrumento de alta coisa. Desculpa, não consegui tirar esses agradecimentos que o cara colocou lá no YouTube. É só um trechinho, alguns segundos, só para quem tem ideia do que seria um liso puro, digamos assim. Então, vamos lá. 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 . . . Enfim, acho que deu pra ter uma ideia, né? Ou seja, a gente não consegue saber onde começa e termina um som. São instrumentos acústicos. É uma peça de cordas. São violinas, violas, baloncelas, contrabaixo. Então, assim, você tem uma total perda de referência absoluta. Sabe aquela referência do piano? Tá que eu sei onde começa e não termina. Mesmo quando eu toque várias notas simultâneas. Então, a gente vai vendo uma outra peça aqui, contemporânea, em que você tem um espaço estriado. Ela também é uma peça contemporânea. Poderia ser uma peça de Bach também. Mas aí você tem um espaço em que mesmo que a gente não consiga reconhecer esses patrões de altura, de harmonia, na nossa perdação tonal, é possível reconhecer estrias, diferenças entre um e outro. E aí você tem um espaço em que legalize você estar com o espaço de armamento para ver você Para ver ele, é possível reconhecer a sua direção para a sua própria espécie. E aí você tem um espaço pra aí. A minha espécie aí é uma oportunidade de lembrar que a sua própria espécie é um espaço, E aí você tem umaтоящica. E aí você tem um espaço em que agora. Essa espécie já que a minha espécie é hoje, esse muito grande. E aí você tem uma espécie de travão. E aí você tem um espaço que eu checo, e você tem uma espécie também. Eu vou ter que cortar, porque senão eu nunca estudei o tempo, mas é só para deixar muito claro o que é um espaço estreado e o que é um liso. E, finalmente, o texto de uma classificação, que eu não vou me deter muito por uma questão de tempo, mas, basicamente, nesse espaço estreado ele vai tentar fazer aquele espaço híbrido, ambíguo, que é você pode migrar de um espaço estreado como esse, tradicional, não é o caso dessa peça, para um espaço híbrido. Ou seja, o espaço pode ser novo, pode ser flexível, tanto pode ter uma peça que comece num determinado tipo de padrão temperado e mudar esse padrão. E aí ele chama, então, ele divide os espaços estreados entre reto e curvo. E, eu citei um exemplo, a técnica serial tradicional como um espaço reto, da técnica serial integral, que é que o goleiro emprega, como um espaço que emprega depois de um certo tempo. Ele começa nessa peça que eu mostrei anterior, que é uma peça dele. É um serial tradicional, doodecafônico. Ele passa a querer exatamente relativizar, e ele faz isso através, muitas vezes, não da altura, mas da confluência de diversos elementos que fazem com que a gente brinca a referência entre a altura. E o importante é essa noção. Sempre na música tonal, na música de temperamento fixo e claro, a gente tem uma noção de direcionalidade. Quando a gente fala assim, para onde que a música está indo? A gente está no alvo, João Montes. Onde é que termina e começa essa frase? Sempre tem uma direção. Você viu que naquela peça do Mederet, por exemplo, já não tem direção. Você não sabe se aquilo vai, se está voltando. Enquanto, para quem faz música é muito claro, a direcionalidade. Você está sempre caminhando para uma cabeça, caminhando para alguma coisa. E naquela música lisa, você não tem direção. Então, a percepção do espaço de uma hora e outra. Exatamente, quando a gente põe em prática, ou tenta pôr em prática essa noção de espaço não homogênea, ou seja, nem lixo, nem estriado puramente. Nessa peça do Mederet eu não vou mostrar o exemplo. Se você olhar a partir, você diz, não, mas eu consigo perceber as notas. As notas estão todas lá. É o temperamento tradicional. E por que eu chamo isso de ambíguo? Exatamente porque na confluência dessa técnica serial, ele cria uma relativização do tempo, tamanho, que você perde a referência, inclusive, na altura. E essa é a brincadeira ou o jogo que ele quer fazer. Sem necessariamente ter que recorrer àquela técnica mais radical de notas emigna, de ouvir o tour da peça das cordas, com aqueles ruídos, você pode relativizar os pontos sonoros dentro de um contexto de escrita tradicional, entre aspas. Em outras peças, ele leva isso um pouco bem mais além. Então, assim, finalmente, tentando chegar um pouco nesse consenso entre esses dois espaços sonoros, ele pode chamar de dizer que você tem um espaço homogêneo estreado, um espaço homogêneo liso, e no meio, exatamente, essa relativização dos espaços sonoros, essa ambiguidade, que é o caso da minha compreensão. E eu deixo claro porque as pessoas vão questionando e questionando. Eu acho que essa peça tem que ser exatamente um espaço híbrido, não me entender. Exatamente porque serializa todos os parâmetros e a retira da gente a referência absoluta, que é o que permite a gente entender que começou uma coisa e terminou outra, entre aspas, em termos de som, em termos de ritmo, etc. Então, esse espaço não homogêneo, ambíguo, seria exatamente o limpo de força métrica e outras peças de mais à frente que o Bodeis tenta pôr em prática isso. Esse é um esquema geral, acho que serve mais para o texto mesmo, para o artigo. E eu me propus a fazer isso, e também até fazer nas comunicações, pela falta que eu sentia de, na hora de lidar com esse assunto de espaços sonoros, entender esses conceitos, que são conceitos muito abstratos, que eu poderia simplesmente escrever sem se preocupar muito no didatismo. E eu sentia essa necessidade quase didática de discutir isso e trazer uma tentativa de sistematização ou de tipologia que eu venho a dizer de um termo adequado. Considerações finais, eu acho que esse pensar do Bodeis sobre o espaço sonoro, esse repensar, porque o espaço sonoro sempre existiu, essa reflexão que muitas vezes não acontece, ele não leva a cabo na obra dele, ou seja, ele não faz no extremo daquilo que ele propõe. Por exemplo, utilizar não temperamentos, utilizar outros temperamentos, temperamentos aleatórios. Ele sempre trabalha com a nota escrita fixa, ele faz isso na parte eletrônica das músicas dele, quando ele tem peças mistas, misturando eletrônica com peças acústicas. Mas voltando aqui, em termos de qual, se isso tem algum valor, essa reflexão, qual seria? A primeira é a ampliação de um tratamento sonoro em relação ao fio e o serenismo tradicional, ou seja, o pessoal show em breve e seus discípulos. Segundo é, ele, de certa maneira, pode ser colocado como um dos pioneiros do sistema, de uma sisteminação mais teórica dessa dimensão espacial, embora não o Múnico, o Várez e outros autores já haviam pensado sobre isso, o Múnico tenta fazer isso de maneira sistemática e organizada. Faz parte desse projeto estético dele, que inclui essa noção pouco evolutiva, no meu entender, que a música deve ir para outro lugar, deve ser levada à frente. A música dele, apesar dessa discussão, e aí é uma coisa que eu discuto um pouquinho no artigo, que não deu para fazer aqui, ela tem uma tendência a uma densidade sufocante, ou seja, é um hiperestreamento, se você ouvir sua nota, você fica meio desesperado, pode cantar de nota, você vê no concerto, você para, para, toca, ela tem muita nota, é um hiperestreamento, que ela vai ser bem ligada, você perde a noção. Tem tanta nota, não todas escritas, todas fixas, mas você perde a noção de referência de uma estria, aquela história da estria, e fica parecendo quase como se fosse um mar de notas, e você só percebe como se fosse uma tendência ao alisamento, que é o que ele fala, você sai do estriado, de um estriado tradicional, e alisar a conta de, você só ouvir, você não ouve as notas, de tanta nota que é, a hipercomplexidade faz um pouco isso, aquelas notas super complexas de violão, por exemplo, do ginasteira, dentro de ginasteira, você tem outros compositores que você não ouve as notas, do cartão, da tutampela, por exemplo, você não ouve dentro daquele então você ouve um negócio lá, que é um gesto, é um alisamento, é uma onda, o Deleuze, ele fala de onda, ele se refere ao mar, o mar não tem, não tem, se você desconsiderar as classificações na atitude por atitude, o mar não tem, não tem, não tem, não tem cabelos onde a gente pode se agarrar com o Deleuze, é uma delízo, e por fim, a validade dessa categoria para a compreensão de outras obras, que não só do colégio, como aquela do Pereira que eu citei, se a pessoa está interessada em pensar os maços sonoros, seja do ponto de vista analítico, seja do ponto de vista composicional, essas categorias permitem a gente parar para refletir esse processo, eu peço desculpa por ter passado o tempo e muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Gente, vamos, eu queria que a gente abra para algumas das perguntas, pegando o tempo das apretações que não, e não vou ter. Comentários, perguntas? Aplausos 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 Se eu puder buscar o caminho de diversas instituições, eu não consigo localizar a parte que eu vença a instituição da paisagem sonora. Eu sou muito interessante, que beleza, que eu gostaria. Assim, eu não estou discutindo exatamente em paisagem sonora. A primeira coisa é fazer assim, quando pensei em discutir, porque fui discutir previamente quem seria o espaço, a primeira palavra, a primeira matéria que se inclui no começo foi geografia, espaço e geografia. Espaço é um conceito central na geografia, talvez seja pouco assim. Se tem uma matéria que apropriou-se de um conceito de maneira fundamental, é espaço. Os outros conceitos que existem, lugar, paisagem, existem também, são conceitos chaves da geografia, mas são segmentais comparados com espaço. E paisagem sonora é um conceito mais amplo do que espaço sonoro. E aí eu fiz questão de limitar no início uma coisa que eu fiz questão de falar. O que espaço é esse que eu estou chamando? Estou falando do espaço da música ocidental, na sala de concertos, no ambiente de execução e na partitura. Paisagem sonora é basicamente tudo. Por exemplo, todos esses ruídos que eu estou fazendo, num sentido muito amplo, faz parte de paisagem sonora. Então, eu acho que isso é um conceito que é trazido para a música eletroacústica e até para a música não eletroacústica. Eu vou citar um exemplo, o John Cage é um cara que tenta trazer até a música acústica, até a noção dos passos. Você deve ter um fato de aproximar de 4 minutos e 33 segundos que o músico não toca. Ele não toca propriamente, ele fica em posição de tocar, mas ele não toca o que está remetendo basicamente. A noção de que existem outros sons, que não aquele do palco e da execução pianista, ou qualquer que seja. Que são os sons feitos por vocês, pela plateia, pelo filme, pelo... Então, a gente pode ampliar a música para muito mais do que apenas o som dos instrumentos, tocando notas e tocando uma determinada partitura, etc. Então, a noção de espaços de paisagem sonora é uma noção muito ampla, para além da música ocidental. E ela comporta, inclusive, paisagens sonoras de outros períodos, baseado em relatos e evidências. Aqui não tem registro, mas tem livros de bibliografia da paisagem sonora de uma identidade média, como é que era. E é evidente que essa paisagem sonora influencia a música, porque a música não vive no abstrato. Mesmo a música de concerto hipernacional, ela está contida nesse universo cuja paisagem sonora é mais hoje, por exemplo, barulhenta. Ou é composta de mais sons, mais frequências, diferentes. Contudo, a máquina que veio, veio novas frequências, novas timbres, que fazem parte da nossa paisagem sonora do momento. Mas aí é um conceito distinto de espaço sonora que é muito restrito à música. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.